Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta quarta-feira da quinta semana da Páscoa. O texto de hoje se encontra lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos de 1 a 6, que nos diz assim Naqueles dias chegaram alguns da Judéia e ensinavam aos irmãos da Antioquia, dizendo Isso provocou muita confusão e houve uma grande discussão de Paulo e Barnabé com eles. Finalmente, decidiram que Paulo, Barnabé e alguns outros fossem a Jerusalém para tratar dessa questão com os apóstolos e os anciãos. Depois de terem sido acompanhados pela comunidade, Paulo e Barnabé atravessaram a Fenícia e a Samaria, contaram sobre a conversão dos pagãos, causando grande alegria entre todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram recebidos pelos apóstolos e anciãos e narraram as maravilhas que Deus tinha realizado por meio deles. Alguns dos que tinham pertencido a partir dos fariseus e que haviam abraçado a fé, levantaram-se e disseram que era preciso circuncidar os pagãos e obrigá-los a observar a lei de Moisés. Então, os apóstolos e os anciãos reuniram-se para tratar desse assunto. Amados irmãos e irmãs, é muito importante entender o contexto desse texto para a gente que hoje não vive essas práticas. Quando o judaísmo, ou melhor, quando Jesus morreu e ressuscitou, Jesus era um judeu. Não existia igreja católica naquele tempo ainda. E o que acontece? Após a ressurreição de Jesus, pouco a pouco, a compreensão de que Jesus era o Messias que tanto se falava no Antigo Testamento foi ficando bastante evidente dentro do coração e dentro da mentalidade dos cristãos. Então, eles começaram a perceber que, na verdade, ao olhar para as Escrituras do Antigo Testamento, tudo aquilo que era profetizado pelos profetas, eles acabavam sendo cumpridos na pessoa de Jesus Cristo. E aí, obviamente, começou-se a pouco a pouco ter uma distinção entre quem era cristão e quem era judeu. E uma das distinções mais delicadas, que inclusive é apresentado aqui em Atos 15, que a gente chama, inclusive, esse texto de Conselho de Jerusalém, seria o primeiro conselho da Igreja, é a questão de se as pessoas iam precisar agora serem circuncidadas ou não. Isso porque todo judeu, homem, ele era circuncidado nos seus primeiros dias de vida. A grande pergunta agora era, aquele que não era judeu antes de abraçar o cristianismo e, portanto, pagão, deveria ou não experimentar ou ter que passar pela circuncisão? Em outras palavras, só o batismo era válido ou era preciso experimentar a circuncisão? Nós sabemos hoje que o batismo é o que importa, não é? Mas, nesse tempo, era muito grande essa discussão. Então, é interessante a gente poder refletir, não é? Que desde o princípio da Igreja sempre teve discussões, sempre teve, vez ou outra, algum joio no meio do trigo, sempre teve realidades lançadas que foram aparecendo. E aí, o que acontece? Qual o grande objetivo que a gente percebe? Pedro, juntamente com Barnabé, juntamente com Paulo, enfim, acabam se reunindo para poder preservar a unidade da Igreja. Percebemos, então, que a unidade da Igreja tem que ser guardada, preservada a sete chaves, como se diz. A gente não pode permitir uma Igreja dividida. Nós não podemos permitir uma pastoral, uma comunidade que se divide, que fica cada pessoa pensando de uma forma diferente. Nós estamos aqui, amados irmãos e irmãs, para buscar viver e ser um só corpo. É essa dinâmica que a Igreja nos convida. Então, eu convido você, à luz dessa primeira leitura, pensarmos, primeiro, sobre a importância dos bíspos, do Papa, em preservar a unidade da Igreja. E, segundo lugar, também pensar em nós. Será que nós estamos também lutando pela unidade? Ou será que eu sou alguém que gera divisão? Será que eu sou alguém que busco preservar a paz, trazer a paz? Ou eu estou, na verdade, promovendo divisão, promovendo desunião? Que nós possamos refletir à luz dessa primeira leitura. Que Deus te abençoe. Eu te aguardo daqui a pouco, aqui também no canal, para o estudo do Evangelho. Até lá!